Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje vai ser um faxinão no meu banheiro e eu quero mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer e como ele vai ficar. Vou mostrar pra vocês como é que ele está agora e depois da faxina como é que ele vai ficar, tá bom? Meu banheiro não tá muito sujo, mas tem um dia que a gente dá aquela caprichada, né? De enfergar toda a parte do azulejo, né? Principalmente a parte do box, com a escovinha pra tirar todo o limo, né? Eu gosto de fazer isso e deixar meu banheiro bem bonitinho, bem cheirosinho. Vamos acompanhar comigo? Ele tá se encontrando assim, logo, logo. Eu espero dar uma bela organizada nele, né? Vou pintá-lo, fazer umas decorações e vou mostrar pra vocês. Como eu falei, né? Vou deixar pra fazer quando eu começar a sala, né? A gente vai comprar as coisinhas aos poucos, vou comprando, vou guardando, porque aí quando eu começar a fazer, eu vou já fazer em todas as partes do cômodo aqui da casa. Vou começar pela sala, bala, né? Banheiro, cozinha e aí a gente vai dando sequência, tá? Assim, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, já peguei sabão, água sanitária, veja, pinçol, já peguei todos os materiais que eu uso pra organizar meu banheiro, tá? Pra lá, vai. Vou chegar vocês mais pra cá. E aí 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 E aí